Oi gente, hoje eu vou para a escola é a primeira vez. É o primeiro dia da Alice na escola e nós vamos compartilhar com vocês o que a Alice vai levar no primeiro dia. Vamos contar para vocês. A Alice está bem empolgada. Hoje, como é o primeiro dia? Aqui naquele informe, gente, a gente vai ter que colocar essa roupa. É, mas aí depois a diretora já vai passar para nós tudo o que vai realmente usar. Ó gente, mas naquela escola de estudar é muito doido. Tem que ter uma coisa de fazer balé. É mesmo, gente. A Alice vai ter aula de balé na escola nova dela e é muito legal. E ela vai continuar na escola dela que ela já faz de balé, não é mesmo? Então vamos lá. Que é só balé, não estuda, não é, mamãe? Não. Bom, gente, a diretora ainda vai me passar a lista de materiais, mas hoje ela pediu para levar só a caixa de lápis de cor. E essa é borracha. Sem estojo. E esse é apontador. E essa é borracha. Linda. Da Barbie. Da Barbie. Guarda aqui de volta. E agora... E agora... Vamos postar. Claro que nós vamos postar. Nós vamos mostrar para o pessoal. É. Gente, vocês acreditam que a Alice vai começar numa sexta-feira a escola? E já é dia de levar brinquedo. Olha isso, cabelo barraçado, hein? E a Alice vai levar a Lopet. A Pet. A Pet que tem cabelo barraçado. De verdade. Você pode mostrar mais coisas? Pode. Aqui nessa bolsinha... Tem a minha pasta de dente. Isso, pasta de dente, escova de dente, a pasta da Barbie e a pasta é da Hello Kitty. Não é não. É sim? Não? Ah, é a da Lilica Ripilica. Olha a gente pronta. Vamos postar. Então, peraí, a gente já aguarda de novo. É bom. A Alice escolheu mais esse Popit. Que é de girar, mas eu não consigo girar. Colocamos também aqui lenços umedecidos. Que a Alice gosta bastante de lenço, né, Alice? É isso que precisar. Eu não gosto de papel não, gente. É isso aí. E uma troquinha de roupa se sujar e precisar de uma roupa limpa. É. Bom, aqui é na mochilinha da Alice. Isso porque, gente, nós nem pegamos a lista ainda, né? Dos materiais, de como que vai ser. Então, hoje é uma experiência. É porque a gente não sabe como que a escola ainda é, né, mamãe? Isso, nós vamos aprender ainda. Vamos conhecer juntas. Não é mesmo, Alice? É. E aqui, pendurada na mochilinha, um álcool em gel. É, se eu precisar, aí se eu sujar minha mão, aí é só pegar o que é o papelão. Isso. Agora, ela cheia da Alice. Cadê a Alice, gente? Cadê a Alice, gente? Aqui. Gente, vamos abrir. Aqui, pra cá, festa. Né? E aqui, pra cá, abre. Isso. A gente, a mamãe não sabe que leva água, mas ela já tá levando. É, pra garantir. E um nanone. Ai, que delícia. De peixinho. E um bolo de chocolate. E também... É. Aqui dentro... É uma bolacha, tá? Uma bolachinha. Vamos abrir, pessoal. Uma bolachinha. Porque, gente, eu não sei abrir. Isso dura pra mim. Ih, gente. Como são muitos dias de lanchinho, né? Sempre vai ter frutinhas, não é mesmo, Alice? É, mas cada dia é, assim, um... Um lanche diferente. Doce. Doce? Também. Cabelinho também é doce, mas também pode levar frutinha. Isso. Gente, faltou mostrar que a Alice vai levar suquinho. Ainda bem que lembramos. Ó, gente, e tá vendendo agora? Tá acabando de vendendo. Isso, e a Alice escolheu o da Aventureira Vermelha pra levar pra escala hoje. Porque ela é minha favorita do vídeo. Êêêêê, então vamos arrumar a renda. Gente, então, esse foi o vídeo mostrando o que a Alice vai levar no primeiro dia de aula, não é mesmo? Ela já está pronta. Já está dando o horário da gente sair de casa. E vamos compartilhar com vocês mais vídeos da escola, né, Alice? É. Gente, eu também tenho carimbo. Eu quero que eu mato pra vocês. Mãe, não se ligue aí. Ah, é verdade. Ela descobriu carimbo ontem. Gente, comprei tudo isso, velho. E olha o que que essa canheta faz. Aqui, mostra aqui assim. Uau, gente, maravilhosa. Acende. E daí, eu também comprei esse carimbo aqui do ponto. Não pudesse muito, mas deixa eu palestra. Vou fazer um carimbo em mim só pra eu mostrar pra vocês. Que força. Fez. Uau, fez. É um passarinho. Também faz na folha. Dede, comenta aí. Se você tem medo de ir na escola sozinha, a mãe ficar lá se esperando. Porque no bala eu tenho medo. Mas agora na escola... Lá na escola agora não pode, né, mamãe? Não pode. A mamãe vai te buscar na hora da saída, né? Na hora do horário de saída. Tchau, gente. Tchau. E boa aula, Alice. Tchau, gente. Lida, lida. Bom primeiro dia de aula. E olha a nossa nova amiga. Como você chama? Fala pra eles o seu nome. Fala. Alice. Tô com vergonha. Pode entrar. Beijadinha, a Belê ajudou você. Deixa eu levar sua mochilinha e te mostrar onde a gente coloca. Oi, amor. Tchau, gente.